E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos ao canal FlamerGamesTV Se você não é inscrito, por favor se inscreva, não deixa de dar seu like Bem, bora pro vídeo aí E eu fiz uma compra aí na Shopp E peguei Hiroclix Um jogo muito foda aí, que eu adoro bastante E bem, é... Vou divulgar aí o vendedor, mano Que cumpriu aí com as expectativas Veio tudo certinho, cartinhas todas certinhas E agora vou mostrar os... Os combatentes aí do Hiroclix pra vocês, beleza? Detalhe que isso não é um brinquedo Entendeu? É... É um combate Tipo assim, o boneco tem um disco de combate Mas eu mostro pra vocês, vamos lá Bom galera, então Isso daqui faz parte de um jogo, tá ligado? Aqui ó, tem um disco de combate dele Aqui é o Groot Na versão grande E aqui ó Vocês conseguem ver que tá um pouquinho ruim a luz e tal Mas... Aqui ó Velocidade, ataque, defesa, dano E o alcance dele Quantos que ele acerta Um raiozinho quer dizer que ele acerta um único personagem Aí tá o Groot A luz aí ficou muito ruim, mano Por conta que tá meio escuro aí Porque ó Parece meio chover, tá ligado? Enfim, não dá pra ver muito bem Mas parece que vai chover aqui E mesmo que tá com luz aí ligada Tal, tal, tal Mas não funciona Não ajuda Bem, vamos lá Aero War Machine Né? Então tá aí Do Avengers Tem muito cuidado De não derrubar nenhuma, né? Aqui ó, anota essas Praga aqui Infelizmente não Comercializa no Brasil Assim, não é produzido no Brasil Então custa muito alto Esse daqui é o Ares Deus da Guerra, hein? Muito da hora Loki, agente de Asgard Groot Thor Ele com o machadão aí Martelo, né? Aliás, hein? O Thanos Eu pensei que o Thanos ele era maior, mano Mas... Foda Atingi dois alvos ao mesmo tempo Duno de 4 11 12 E... 19 de death Death muito alto dele Pra... Aqui outra coisa legal Pra mostrar pra vocês Aí ó Tá os pontos 300 barra 200 Beleza? Então esse 300 Quer dizer que é o primeiro aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver aqui Deixa eu tentar Mexer aqui o O disco um pouquinho Ali, ó Tá vendo que tem uma linha vermelha? Beleza Esse é o 300 Então se ele começar aí nesse combate de disco Ele começa com 300 pontos Então se você quer usar ele com 200 pontos Então você tem que girar um pouquinho ele aqui Vamos girar ele um pouquinho Aí ó Pronto Já apareceu No quarto ponto de vida Ele já tem 200 Ele já começa aqui Se você quiser usar ele com 200 pontos 200 pontos significa duas ações Aí você começa com seu oponente Quantos pontos que vocês querem no jogo de vocês 800, 900, 500, 300 Depende de você e do seu oponente Que se desnegocinando o campeonato O jogo em si Mas dependendo da O que você for usando com 300 pontos Pô Se for uma partida de 500 Só dá pra você usar mais 200 pontos Ou seja Aqui ó Um personagem de 200 pontos Um armatinho Você e esse Vai Contra o que? Ó O Brutthor 1,75 Ó o Loki Agente Asgard 60 1,25 Isso aqui é 500 Galera Esses dois aqui Isso aqui Ainda não deu 500 Mano Tá ligado? Então é muito pesado 130 Talvez aqui Dê 500 500 contra 500 Então será que compensa? Não sei Acho que não né Então é mais ou menos assim Bom Aí tem o Iron Man Eu já tenho várias versões do Iron Man Mas como Esse lote aí Que eu peguei do Iron Man Vinha com o Falcon E o Falcon não tinha E também o Soldado Invernal Inverno Winter Soldier Então achei bem top É muito da hora aí galera Ó Ant Ant Man Né? O Homem-Formiga Capitão América Eu já tenho várias versões dele Mas peguei essa exatamente Porque vinha com o Soldado Invernal É um conjunto de seis peças né Então acabei pegando Black Widow Também Né? Igua Negra E John Stewart Que na real Ele é um dos Invernas Verdes Shirok Eu tenho uma versão dela Mas essa daqui eu achei bem foda Aliás é bem forte 11 para 4 para 8 Rage Também achei bem da hora Dr. Poison Medusa Cabelão Não sei a habilidade dela Mas Aí ó Mr. Finn Mulher né Carnage Minion Minion Do Carnificina Don't Call Element Woman Iron Hulk Essa versão do Hulk Tá muito Artemis A deusa lá da Não sei do que Mas Muito da hora Não é tão forte Quanto o Ares E o deus da guerra Né mano Eu acho que agora Eu completei os deuses Mano Eu tenho Atena O Hades O Apolo O Pluto Mas Enfim Spider-Man Eu tenho várias Versões dele Mas Essa daqui Como vinha no lote Com outros personagens Também acabei pegando Então É isso E também Ameridroid Parece Capitão América Mas o Ameridroid É uma versão aí Android Do Capitão América Ameridroid Então aqui ó A caixinha Do Ameridroid Fiquei bem surpreso De ter vindo nisso Não imaginei que viesse Então é Da hora Bem da hora mesmo Ameridroid Is the High of Beauty Enriches Mashes Enriches Lyle Decker Construiu O Ameridroid Para vingança Para vingar O Capitão América Com um corpo colossal E um sangue de super Guerreiro Super soldado E o momento do Decker O Ameridroid Não Is not to be Thrilled With Triflu Não sei que é Triflui Mas Soon after Bataling Capitão América Decker Would Come to realize He couldn't fit Into the society With his new powers And stature Ameridroid Can be the focus Of your hero Clicks Of helping him For your favorite heroes And villains And tabletop Muito foda Muito foda Muito foda Então You are Resisting Really Você está realmente Resistindo Muito da hora E é só ver aí Que eles colocam aqui This is not a toy Produced for adult collectors E For it in or both Então aí Ele coloca aqui Combat dial system Então Um disco de combate E o Ameridroid Ele ensina Bem da hora Para vocês conferirem Os discos de combate Galera Eu vou deixar um site Para vocês Beleza Aqui estão as cartinhas Deles Mostra as cartinhas Também nesse site Acho que não tem Necessidade de mostrar Todas Mas Verão completas Sempre um guerreiro Vem com a sua cartinha Por que? O que acontece? Olha aqui Por exemplo Vamos lá Mostrar para vocês O por que With kin Of And more Beleza Esse carinha aqui É do Senhor dos Anéis É uma das coleções Senhor dos Anéis Do Heroclix Beleza? Tem Street Fighter Carugas Ninjas Enfim Aí aqui Por exemplo Ele tem Esse livrinho Que eu não sei O que significa Senão eu vou ver a cartinha Tá? E tem Esse quadrado branco Ali ó No pezinho Na velocidade Ataque Ataque e defesa Ataque e defesa A defesa Tá cinza Eu sei o que significa Porque né Já é meio óbvio aqui Mas se tiver dúvida Em vulnerabilidade Você diminui De 2 a 4 pontos Dependendo do Do ataque do 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 inimigo O problema Tá no branco Quando eu tenho Esse quadradinho branco Você Ou esse livrinho Você é obrigado Ou esse poderzinho aqui ó Você é obrigado A consultar O A cartinha Então Chose Prey Give with King of Angmar Epic Action Então dê a ele Uma ação épica E escolha Um oponente Modifique A defesa Do oponente Do menos 2 No próximo turno Muito zica E Raider in Black With King of Angmar Can use Charge And Stealth Então assim Pode usar duas habilidades Pelo preço de uma Uma Então assim Muito bom Muito bom Quando isso acontece E isso é só pra Eu exemplificar Pra vocês Beleza Vamos ver outra cartinha Que também tenha isso Ó Ó Black Panther Black Panther Tem um negócio ali ó Por exemplo ó Tem essa coisinha Daqui né Ah Cadê Tá então aqui ó Entendeu Esse negocinho Significa o que At home In the sea Or the jungle A velocidade Né Ele passa Por terreno difícil Terreno fácil E isso daqui Eu não me lembro Acho que é Obstáculo Não me lembro Real Não me lembro mesmo Mas aqui ó Quando tem essa estrelinha Não é essa estrelinha Estrelinha do dano Que eu falei errado Nesse Yang Mas quando tem Essa estrelinha Aqui no canto Esquerdo Aí tu vem aqui Na cartinha Que vai ser uma Coisa né Advances camel Black Panther Black Panther Can use Energy Shield E deflection Ao mesmo tempo Entendeu Então Isso daqui Diz respeito a esse Branquinho aqui no dano Também Ó Tactical take down O branquinho do dano Significa esse aqui Tactical take down Ou seja Você dá uma ação livre Para ele escolher Um oponente Na linha de fogo Então assim ó O oponente Ele não pode Receber uma ação livre E também Não pode receber Modificadores De Modificadores né Que modifiquem A sua velocidade Tá Que defesa Dane Enfim Né Que nem Purplex Purplex aumenta um Em qualquer um Desses aqui Que você quiser Entendeu Quando vou usar Super sense Também Blades Claws Fens Então tipo assim É muito top Então assim galera Geeroclix é um mundo Um mundo Se vocês gostarem aí Mano Eu trago mais vídeos sobre Beleza E Aí é só o começo Espero que vocês tenham Curtido Um abração aí pra vocês E Dúvidas deixem aí nos comentários Dando tempo eu vou responder Mas espero que vocês tenham gostado De verdade Porque é um jogo muito foda Que eu considero bastante Eu jogo Mano Desde 1996 E desde então Ainda está lançando É uma tristeza Que Então assim Eu tenho uma coleção Desde 1996 Vou comprando aos poucos Prendando aos poucos Então acaba não saindo tão caro Se você pegar tudo de uma vez Né Então de tempos em tempos Eu pego alguns Entendeu Então é mais ou menos assim E Assim Tem da DC Da Marvel Tem várias coleções Galera Não tem tipo Cavaleiro Zodíaco Eu queria muito que tivesse Mortal Kombat Mas Quem sabe um dia Né Se a Marvel Comprar a DC Aí Libera Mortal Kombat Logo aí pra 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 nós aí no Heroclix Vai ser top Véi Tô querendo que isso aconteça O Cavaleiro Zodíaco também Né Mas acho que meio impossível Dragon Ball Enfim Seria muito legal Se tivessem outras coisas Heroclix Mas É um jogo muito insano É um jogo Que você tem que pensar muito Pra poder fazer estratégia E poder vencer a batalha Tem que você fazer várias coisas Tipo assim Tá ligado Colocar aqui ó Colocar o Ameridroid Contra todos esses guerreiros aqui Entendeu Então tem como você fazer várias coisas O céu é o limite Você inventa o que você quer fazer Entendeu Tem como você fazer tudo Tudo e nada ao mesmo tempo Então assim Tem como você deixar eles de enfeite Ainda compensa né É o melhor Sei lá Bom Vai de cada um né Mas espero que vocês tenham curtido o vídeo Um abraço E até a próxima E a outra coisa Falar sobre as regras Aqui eu dei um geral Tá ligado Das regras Mas falar sobre as regras Se vocês quiserem Eu gravo vídeos pra vocês Beleza Eu preciso recapitular muita coisa Faz tempo que eu não jogo Não tenho tido muito tempo real Isso é verdade Mas Se vocês quiserem que eu fale sobre as regras Vai ser legal Pra eu me relembrar também Muita coisa E E é isso aí Bora atrás dos personagens Que eu ainda não tenho Eu gosto do personagem Numa versão foda dele Tá ligado Que nem Esse Loki aqui Tá ligado Loki é gente de Asgard Então assim Pra eu pegar ele Tipo assim É porque ele Era uma das versões Fortes Dele mesmo Entendeu Tinha outras versões Tinha Mais fracas Então eu escolhi Bem Antes de pegar Entendeu A mesma coisa do Do Ares O Ares tem uma versão Mais fraca dele Então eu acabei pegando Essa versão aqui É um pouquinho mais caro É mas Essa versão Já era E mais nada Com relação a ele Eu vou pegar Então E essa versão Olha a pintura dela Muito zíper Ó Nível de detalhe Da peça É muito da hora Evoluiu muito galera Muito mesmo Isso daqui parece Aqueles soldadinhos de chumbo Tá ligado Que você usava antes Na infância Só que tipo Tem um combate de ação Não é mais naquela Tipo Na imaginação Que você usa soldadinho de chumbo Isso aqui tem um disco De combate Pra você batalhar Um contra o outro Entendeu Tem regras Tem habilidades Tem coisas detalhadas Fixas Escritas em documentos Papéis Pela WhisKids Que é a produtora do jogo Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até a próxima